Fala galera! Beleza! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Nerdland Games e aqui ainda falando é o Cadmus. E galera, eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo rápido, bem curto e direto. Muita gente me pergunta os requisitos e os jogos compatíveis e Neo-Joping Jail e tudo mais, eu vou estar escrevendo bem rapidamente aqui nesse vídeo. Para estar evitando de eu responder 400, 300 comentários com a mesma resposta. E eu vou estar deixando o link desse vídeo na descrição dos outros vídeos do emulador, beleza? Galera, primeiramente a lista de compatibilidade. Muita gente me pergunta sobre os jogos. Vem aqui em Compatibilidade. O que você vai encontrar aqui? Você vai encontrar, já até sei Playable, que são os jogos que funcionam. Espera, deixa eu carregar aqui. Espera, espera só um momento. Pronto, carregou. Aqui você encontra Crash, Gameplay, Intro, Menus e Playable, Título. Tá vendo? São esses os estados que você encontra aqui. State e a lata de atualização. Galera, eu recomendo não. É recomendável que você utilize os states, o Stato Playable. Crash aqui não funciona. Crash é erro. Título é que funciona só o título. Crash. Playable aqui, ó. Os jogos Playable. Tá vendo, ó. Minecraft, Star Wars. São esses que funcionam, galera. Todos os Playables. Todos os Playables funcionam. Lost não funciona. Menus. Como eu já disse, vai ter os menus. Mas não é jogável. Menus tem vários loais. Aqui vai ter uma jink. As vezes pra entrar no jogo, fica carregando eternamente. Você não vai sair daquilo ali. Intro. É que pega até a intro. Pega até a intro, a música, e depois dá um erro. Gameplay. É que você joga um pouco, mas depois dá algum erro. Dá alguma falha ou não procede ou funciona só a demo, por exemplo. Tipo assim. Crash é daqueles erros que não funcionam. Dá crash no emulador. Aqueles erros que faz o emulador fechar. Então é isso, galera. Agora eu vou mostrar pra vocês os requerimentos compatíveis para o Xenia. Pra você estar usufruindo do Xenia. System requerimentos aqui, galera. System requerimentos. Vou até clicar aqui. Windows 8.1 ou Windows 8 ou superior. Então o que você vai precisar? Windows 8. Windows 7 não funciona. 64 bits x86. Vulcã compatível com o seu GPU. Aí, NVIDIA, é recomendado que você tenha uma GPU da NVIDIA. GeForce. As famosas GeForce, GTX. GeForce, GTS. Recomendado que você tenha. E um Vulcã compatível com o seu GPU. Que você clica aqui. E você vai ver a lista. Você vai ter a lista aqui. Tá vendo? Aqui você procura as AMDs. E as versões. A API aqui, galera. A API é Vulcã. A API é... É isso que quer dizer. Entendeu? Aí você procura aqui sua... Sua... Procura sua placa de vídeo aqui. Que é compatível com o Vulcã. E seja feliz, beleza? E... O que mais? O que mais? O que mais tem pra falar aqui pra vocês? Deixa eu voltar. Home. Windows 8.1. Intel Sandbridge. Ou... Isso aí. Então, galera. É basicamente isso. Você precisa de um Windows 8. 164 bits. O X86. É recomendado que você use uma placa de vídeo GeForce. Mas não é obrigatório. Você pode ter uma MT. E um controle. Anx Input Compatível com o controle. Também é recomendável. Já me disseram que funcionou no teclado. Mas eu só joguei no controle. E os testes que eu fiz no teclado não funcionou. Então, por isso. Está aqui no site. Falando que é... X Input Compatível com o controle. Então, eu recomendo sempre que você está utilizando o controle. Entendido, galera? Então é isso, galera. Deixa aquele joinha aí no vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. E é nóis. E fui!